A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10 versículos 31 a 42 Naquele tempo os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus e ele lhes disse por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam não queremos te apedrejar por causa das obras boas mas por causa da blasfêmia porque sendo apenas um homem tu te fazes Deus. Jesus disse acaso não está escrito na vossa lei eu disse vós sois deuses? Ora ninguém pode anular a escritura se a lei chama deuses as pessoas as quais se dirigiu a palavra de Deus? Por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai não acrediteis em mim mas se eu as faço mesmo que não queirais acreditar em mim acreditai nas minhas obras para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai Outra vez procuravam prender Jesus mas ele escapou das mãos deles Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali muitos foram ter com ele e diziam João não realizou nenhum sinal mas tudo que ele disse a respeito deste homem é verdade e muitos ali acreditaram nele quem é nosso Senhor Jesus Cristo? um profeta? um sábio? um personagem histórico? uma pessoa importante? alguém que mudou o mundo por causa dos seus gestos? muito mais do que isso Jesus é tudo isso e muito mais Jesus é verdadeiro homem é verdadeiro Deus Jesus é a grande escolha de nossa vida e nós se queremos ser coerentes como cristãos que somos haveremos de estar diante de nosso Senhor aquilo que era motivo para ele ser apedrejado para nós é a grande razão é o grande sentido da nossa fé creio em Jesus Cristo que é Senhor que é Salvador que dá a vida creio em Jesus Cristo que é Deus verdadeiro homem e Deus verdadeiro é a nossa fé é aquilo que nós acreditamos estamos para terminar esta última semana da quaresma para entrar daqui a pouco na semana santa e queremos aproveitar o dia de hoje sexta-feira também dia de penitência pedindo a nosso Senhor que nos purifique dos pecados e se porventura ainda não nos aproximamos do sacramento da penitência que o façamos logo para estar bem preparados a semana santa e a Páscoa palavra de vida eterna a Páscoa